Tira essa culpa de mim Me desculpa Não desfaz, então se distrai Dessa força que é tão bruta Te assusta? A estrada é certa, mente que é confusa Ainda acusa, por temer, revela a fraqueza tua Sociedade que me exclua Exclusiva, só a lua Que só temos uma, de resto, bem Já disse que eu não presto, trabalho com meu corpo E se zoa desonesta, por aqui me manifesto Padilha, partilha e usa de pretexto E protesto, independente do sexo Rabo de saia ou perna de calça Perna de saia ou rabo de calça Tudo peca, e pra julgo não apressa Engraçado, chama de puta quem come Lancha, devora ou consome Usa de energia, depois bota o nome Se depender de amor próprio, passa fome Era outra natureza do homem, esqueceu, esvaiu, logo some E pra culpa, esfrega que sai Se não, deixa de molho mesmo Pros que vão, acheta é logo mais Pros que ficam, tão a esmo Ditando o errado e o certo, sobrevivendo no inferno E vivendo por dinheiro Trabalho com meu produto, 2015 depois Escusa pro surto Essa vai pra esputa e pros puto Vida pós-morte, sem tempo pra luto Vida é a pós-morte, há tempos que eu luto Vida é a pós-morte, sem tempo pra luto Vida é a pós-morte, sem tempo pra luto Vida é a pós-morte, sem tempo pra luto